Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assistimos hoje à retoma de um tema que já no passado mereceu grande trabalho de discussão nesta Assembleia. Não poderia, pois, começar a apresentação deste projeto de lei que regula as diretivas antecipadas de vontade, também conhecidas por testamento vital, sem fazer uma referência à Dra. Maria José Nogueira Pinto, pessoa que muito se empenhou num documento equilibrado e que valorizasse a autonomia individual da pessoa. A aprovação de uma lei de testamento vital, nos moldes aqui apresentados pelo PSD, vem no sentido de autodeterminação da pessoa, salvaguardando ao mesmo tempo a integridade da profissão médica e respeitando o caráter sagrado da vida humana. As declarações antecipadas de vontade devem, então, servir para dar aos médicos responsáveis a indicação da vontade dos pacientes, no caso de, por qualquer razão, estes perderem a capacidade de compreender o seu próprio estado de saúde ou de exprimirem e comunicarem a sua vontade relativamente aos tratamentos e cuidados de saúde que desejariam ou não receber. A título de exemplo, cada pessoa poderá declarar que não quer ser submetida a um tratamento fútil, inútil ou desproporcionado, que apenas vise retardar o processo natural de morte ou a tratamento de suporte das funções vitais, se este ofender a sua liberdade de consciência, de religião ou de culto, mas pode também manifestar a sua vontade de receber todos os cuidados de saúde que se mostrem indicados para minorar a doença de que sofre ou de que pode vir a sofrer, sem se esquecer os cuidados paliativos adequados ao respeito do seu direito a uma terapêutica analgésica correta. Seja como for, não deixamos de assegurar que as diretivas antecipadas de vontade respeitem sempre os limites e padrões da ação ética e deontológica dos profissionais de saúde, garantindo a estes, também, o direito à objeção de consciência. Por outro lado, a consagração da figura de um procurador de cuidados de saúde, prevista nesta proposta, reforça a autonomia da pessoa e constitui outro instrumento de defesa dos direitos do doente. Breve referência agora para os restantes projetos, hoje em discussão. Quanto ao Bloco de Esquerda, é de soldar ter expurgado do seu projeto aquele anexo polémico pretendia traduzir em palavras a complexidade de todas as situações clínicas, ainda ao ponto de permitir ao outorgante proibir, e cito, a amputação de membros. Já relativamente ao projeto de lei do PS, diria que a doutrina se divide. Se por um lado é positivo finalmente ter percebido que a matéria de consentimento informado não tinha razão de ser numa iniciativa sobre diretivas antecipadas de vontade, por outro lado, parece ter esquecido a ponderação que caracterizava o regime de eficácia jurídica do testamento vital, para o tornar mais definitivo e, porventura, menos equilibrado. Quanto ao CDS, volto a apresentar a sua iniciativa nesta matéria, a qual não contém alterações substanciais relativamente ao anterior projeto de lei, de resto, tal como o nosso. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sendo certo que a aprovação de um quadro jurídico das diretivas antecipadas de vontade não pretende, de forma alguma, substituir-se às normas de orientação ética e clínica, que devem ser feitas pelas entidades de classe a quem compete, A verdade é que a aprovação do chamado testamento vital legitima, por via legal, as instruções da pessoa quanto aos cuidados que deseja ou recusa receber no final da sua vida, para os casos em que não seja capaz de tomar decisões ou exprimir vontades, devendo depois ser consideradas quer por médicos, quer por familiares. Importa também nesta discussão deixar claro que, independentemente de não haver temas tabu e de tudo estarmos dispostos a discutir, a formalização jurídica do testamento vital não é, para nós, antecâmara para outro tipo de matérias como a eutanásia. São assuntos distintos e não os confundimos. Se há marca que caracteriza a discussão em torno das diretivas antecipadas de vontade, ao contrário de outras grandes questões da ética médica, é precisamente a de um largo consenso internacional quanto à matéria em causa. Numa outra perspectiva, e citando Rui Nunes, cuja Associação Portuguesa de Bioética, de resto, tal como as outras entidades ouvidas ao longo do processo, foi um importante manancial para este projeto, passo a citar os direitos dos utentes, nomeadamente na fase terminal da vida, não se limitam à legalização do testamento vital. Medidas tal como a generalização dos cuidados paliativos, o combate contra a dor crónica, o combate à solidão e à exclusão social e familiar, o apoio espiritual e a humanização dos serviços, são fatores igualmente relevantes para uma adequada prestação de cuidados aos nossos doentes. Nesta medida, terminaria esta intervenção dizendo que a desejável aprovação de uma boa lei de testamento vital é para nós um importante passo, mas não pode ser um fim em si mesmo. Disse.